Você está escondida no cabelão da mamãe, está escondida no cabelão da mamãe, olha isso aqui é a borboleta, ela está escondida no cabelão da mamãe, olha quem está aqui, estou escondida no cabelão da mamãe Fala borboleta, escondidica do papai, cadê a borboleta, cadê a borboleta do papai, cadê a borboleta, cadê a borboleta, cadê a borboleta do papai, está quietinho, está com medo do papai, que parceiro pessoal, esse cachorro é uma comédia Cadê a borboleta do papai, que lá todas as bobinas, parece um chupacabra, olha que credo, parece um chupacabra, olha, parece um cid, é isso aí pessoal, quem gostou desse vídeo, curte o canal, deixa ver a Bel, Olha o zanão do bichão aqui, e borboleta, está chorando de novo, borboleta, abraço aí pessoal, curte o canal do Chorabela, tchau tchau Obrigado Obrigado Obrigado